Nessa hora o Rivaldo está até redigindo outra carta. E agora está difícil, mas mesmo assim ele fugiu, chegou no fundo, colocou para a área, se desequilibrou lá o atacante André Lima. Fiquei na dúvida se ele estava impedido ou não, se o Miranda dava a condição depois da gente mata essa dúvida, Jota. Acabou tirando lá de trás o time do... Está lá o João Wilson, assustada agora a torcida do São Paulo. A bola passou pelo Hugo, tirou de lá o Thiago Couto, subiu o Ais Jr. Esse é o Júnior César. Arrubou, levantou, tirou bem a defesa, 3 a 2. Cortou bem ali o William Alves. Você está vendo aí, 42 minutos desse gol ali com o atacante João Salles. São Paulo está chegando. Hugo! Reveja. Nesse finalzinho. Olha o passe errado, o Dagoberto recebe esse presente, foi para cima da marcação. Brigou pela bola e ele marcou a falta do Dagoberto. A segunda falta cometida por ele, pelo menos na interpretação. 21 pontos. Aroca. Chegou ali o William Alves, colocou a bola pela lateral. Não. Chegou a tempo ali o Luciano, bateu na bola o William Alves. Em 1993, entrou para a história do futebol. O Fernando, também tinha o Capone. Realmente um time que deixou saudades. Capone, bom zagueiro e chegou a ser campeão da Copa UEFA pelo Galatasaray. Só por 2 a 0. Depois perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 em Ribeirão Preto. Venceu o Paulista como mandante por 2 a 1. Perdeu para o São Caetano aqui mesmo por 1 a 0. E perdeu fora de casa no Vale do Paraíba para o Guaratinguetá. William Alves. Faz o lançamento, é condição, é legal. Apareceu o Marcelo Regis. Vem bola para a área do Flávio. Apareceu para cortar o zagueiro William Alves. Esqueiro da posição, é legal. Vai chegando o Triguinho para o cruzamento. A bola passa. Toca na bola o William. Ela vai sair em lateral aqui do outro lado. E se o William não toca, provavelmente o Rony faria o gol, né? Passa mais à frente com o Luizinho. Está aí para o Neymar, livre, livre ali por dentro. Pedalou 1, 2, 3 e foi desarmado pelo William. Molina. Bonito o corte, tentou mais um drible. E aí perdeu a bola para o William. Vamos lá. Lateral para o oeste, vai o Blightson ali para a cobrança. 39 minutos, segundo tempo de jogo. Dois para o Mogi. Um para o oeste. Porque tinha cruzamento do oeste ali do outro lado. O Ney Paraíba ficou com ela. Marcação ali do William. Se acompanha em todo o Brasil. Série B do Campeonato Brasileiro. São quatro jogos agora à tarde. E mais o jogo da noite, do Bragantino. Vem a fora. Ficou maluco com ele, viu, Zé Alvaro? O interino Álvaro Miranda. Pegou de novo o Denner. Vai tomar contra-golpe agora. Vem o William. Salvando o zagueiro o William. Olha a chance. William. Salvou de novo o William. Cruzamento na área. Tirando o zagueiro o William. ... no Gilnit Coutinho e Mesquita. Está passando do outro lado o Eduardo Ramos. Se ele tentou enfiar a jogada lá para o meio, disse para o confronto contra o São Caetano. Tudo bem, que tem vários suspensos, lesionados, mas valoriza demais. 57% de aproveitamento. Passamos de 38. Errou o passe do Eduardo. Passa do Jairo. Passa para o Bruno Recife. Não há impedimento. Cruzamento do Bruno. Tirou bem dali. O gado aí do São Caetano. Saída do Juninho antes do Everton. Deu bobeiro. Diego Rosa. São Caetano zero. Juventude vai deixando a zona de rebaixamento. E a gente vai ouvir.